Aqui essa é a pracinha da escola Gilberto Barbosa, aqui próximo a Sequeira Campos, no centro da cidade. Essa parte foi toda revitalizada. A gente vai caminhar aqui um pouco sobre ela. Aqui também ao lado da escola, olha só como é que ficou. E aqui a pracinha, né? A pracinha tem uma igreja ali ao fundo. A gente acompanha que a pracinha foi toda revitalizada. E a limpeza continua sendo mantida aqui pela prefeitura. Agora tem bancos, né? Essa pracinha aqui, por longo tempo, ficou abandonada realmente. Agora tem cesto, tem um jardim aqui também. Uma praça que ficou muito bonita. E dá gosto de ver agora essa pracinha revitalizada. Olha só. Dando uma caminhada aqui. Tem acessibilidade também agora. As pessoas cadeirantes também podem acessar essa praça aqui. A pracinha aqui da escola Gilberto Barbosa, né? Iluminação. E aqui, olha só como ficou. É uma praça. Praça muito bonita, por sinal. E aqui as pessoas têm acesso. Quem passa por aqui agora tem outra visão, outra visibilidade. Dessa escola. E a escola, falando um pouco da escola, já foi anunciada, inclusive, que ela será reformada. Inclusive, foi na última festa dos 50 anos da escola e os arredores aqui da escola já foi revitalizado, dando uma nova vida aqui a esta parte da cidade. Bem no centro de Caxias, local agora aprazível. E esta é a pracinha da escola Gilberto Barbosa. Mais uma ação aí da Prefeitura Municipal de Caxias, em parceria com as secretarias de infraestrutura e suas secretarias adjuntas, né? É exemplo, secretaria de limpeza, secretaria de urbanismo, por exemplo. Caxias. 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 Caxias.